Tudo bem, como é que tá você? Como é seu nome? Cleana Cheio de junto, cheio de junto, pertinho aqui, meio corpo, meio corpo Sobe aqui em cima pra ficar mais alto Tá gravando, Júnior? Estamos aqui em São Desidério Estamos aqui com a amiga, qual é o nome da amiga? Cleana Cleana, como é que tá você? Como é o nome do bebê? Luiz Fernando Luiz Fernando, nome de famoso, hein? E como é que você tá vendo o clima aqui em São Desidério? Como você avalia o clima de São Desidério hoje? Normal E na política? Na política eu não sei Ela não sabe Obrigado, qual é o nome? Cleana Obrigado, Cleana Estamos no blog carlosmodesto.com O cenário aqui da política está um pouco cerrado De um lado oposição, do outro situação Não se sabe ao certo como se dará as eleições deste ano A única certeza que temos O voto vai ser disputado mano a mano, viu, Júnior? Não se sabe certo quem vencerá O certo é que o processo democrático mais uma vez funcionará dentro de São Desidério Quem vai vencer? Só esperando Porque nós acreditamos, os indicadores indicam que as eleições vão ser disputadas voto a voto Mas e o processo democrático do Brasil que em São Desidério não poderia ser diferente? Fecha conta e passa a régua E aí E aí Se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto